Eu quero que você pense na seguinte história, tá? Imagine um garoto aí com seus 12, 13 anos, que já se interessa ali pra uma garotinha ali da escola, do convívio dele, sei lá, uma vizinha, e ele começa lá a desenvolver o lado afetivo já dele, né? Então os dois ali brincam juntos, saem juntos, tomam sorvetinho juntos, não sei, acompanhando outros pais, e aí passam uns seis meses, esse garoto, eles dois terminam, né? Teve uma história ali de amor, mas terminam, e logo esse garoto se engraça com uma outra garota, depois de alguns meses, e enfim, no intervalo de entre 12 e 18 anos, esse garoto aí teve umas três ou quatro namoradinhas. Esse jovem, esse garoto, ele desenvolveu o seu repertório afetivo bastante cedo. Estou falando aqui de repertório afetivo, sem falar aqui da parte sexual. E é engraçado que esse garoto, quando estava com os amigos dele, em momentos ali da escola, enquanto eles estavam brincando e tudo mais, os amigos dele falavam de coisas assim como caramba, meu, você viu o site pornô, que não sei o que, tudo? E aí compartilhavam ali informações sobre isso, e diziam que não, eu bato muita ponheta por dia, que não sei o que, eu vejo vários vídeos, que não sei o que. E esse garoto, ele olha assim, ele acha meio esquisito, a princípio acha meio engraçado, até fica meio curioso sobre esses vídeos, mas acontece que ele não consegue, ele não consegue acessar esses vídeos, porque ele mora numa casa, que a família dele é muito grande, então tem sete pessoas na mesma casa. Então, ele não ia conseguir, ele não ia conseguir assistir esse negócio em um momento privativo, ou teria que fazer muita força pra isso, mas seria muito arriscado, mas ao mesmo tempo esse cara já tá muito feliz com a namoradinha dele ali, os dois estão vivendo uma historiezinha ali de amor e de apaixonite, e esse garoto não vê muito sentido, talvez não racionalmente, mas subconscientemente ele não vê muito sentido nesse comportamento, as condições que ele tá também não favorecem. E aí acontece que esse garoto aí com 18 anos, ele cresce de forma saudável, ele teve quatro namoradinhas, só que nenhuma delas deu certo, mas tá tudo bem, porque ele construiu o repertório dele afetivo, e hoje ele se conhece mais, ele consegue aí desenvolver, ele desenvolveu já virtudes, porque ele sabe a sensação de gostar de uma pessoa, de amar uma pessoa, talvez amar seja uma palavra forte, mas enfim, ele chegou perto nessa sensação de talvez amar uma pessoa, mas ele chegou a gostar de pessoas, no caso das namoradinhas dele, e se permitiu também que a outra pessoa gostasse dele, e talvez, talvez, não sei, esse garoto passou por términos em que a namoradinha dele terminou com ele, aí que ele ficou triste e tudo mais, mas aí passou alguns meses, logo ele se recompôs e namorou de novo uma outra pessoa, e aí com 18, 19 anos, esse garoto começa a, por exemplo, criar o repertório sexual dele, então ele conhece ali uma outra, a namorada que ele tá, por exemplo, eles se conectam, criam intimidade, tudo, e aí finalmente, aí começam a ter relações sexuais, e nas primeiras vezes fica muito inseguro, né, porque claro, primeira vez você tá criando repertório sexual agora, mas aí depois as coisas vão se ajeitando naturalmente, e o cérebro dele ali vai criando aquele repertório sexual, né, saudável, natural, aquilo que faz parte realmente do mundo real. Agora, eu quero que você compare essa história, por exemplo, de um garoto que, com 12 anos, ele nunca beijou nenhuma mulher, e esse garoto nunca também namorou, não teve nenhuma namoradinha até então, né, não teve nenhuma apaixonite, e esse garoto, junto com os seus colegas ali de sala, os colegas ali da vizinhança, começa a compartilhar vídeos pornográficos, né, através do celular, que hoje uma criança, né, qualquer criança aí tem o smartphone, e todo smartphone tem a internet, né, então eles começam a compartilhar, e os amiguinhos falam, não, porque eu me masturbo 3, 4 vezes por dia assistindo esses vídeos aqui, mas olha que gostosa, que não sei o que, claro, são crianças, elas não tiveram educação sexual na casa dos pais, não tiveram educação sexual nas escolas, elas, eles estão, assim como o outro garoto, eles estão também criando aí um repertório afetivo, só que de uma forma completamente errada, de uma forma distorcida, né, então enquanto que o outro garoto ali, que teve várias namoradinhas, ele desenvolveu o repertório afetivo dele da forma real, da forma saudável, né, que é você conhecer uma pessoa, ter uma paixonite ali, ficar alguns meses, depois, depois terminar, depois começar outro, assim por diante, agora esse outro garoto aqui de 12 anos, que a gente, que a gente falou, que nunca namorou, que nunca beijou uma garotinha, e foi apresentado a pornografia tão cedo, imagine que o repertório afetivo desse garoto começa, foi apresentado com a pornografia, ele passou a conhecer o afeto com a pornografia, por assim dizer, né, conhecer o afeto com a pornografia, e aí os amigos dele ficam falando que isso é legal, que isso é coisa de homem, que isso é muito bacana, que o pai dele também vê uns vídeos assim, e todo homem é assim mesmo, gosta de mulher, olha só que gostosa, que quantas mulheres gostosas, que não sei o que, e aí esse garoto começa, por curiosidade, a assistir mais vezes, durante as semanas, durante os meses e durante os anos, acontece que ele é filho único, então os pais trabalham e ele tem tempo livre pra fazer o que quiser, sozinho, então ele fica jogando videogame, quando tem que fazer lição de casa, e o tempão que resta, ele fica matando a curiosidade dele, vendo pornografia, talvez, né, e esse comportamento vai aumentando, vai aumentando, até que quando esse garoto faz aí os seus 14, 15, 16 anos, ele se vê fazendo isso todos os dias, e ele ainda tem essa mentalidade, que é bastante reforçada, de que isso é normal, que isso é coisa de homem, quanto mais ver melhor, porque é um sinal de virilidade, afinal, qual que é o problema de um homem, de um garoto, assistir pornografia, de ver umas mulheres peladas ali, né, a gente gosta de mulher, não é? Então qual que é o problema? Tá tudo certo. Pois bem, mas esse garoto fez 17, 18 anos e ele ainda não criou o repertório afetivo dele da forma real, esse garoto nunca namorou e talvez nunca beijou ninguém também, quem sabe? E ele fica extremamente inseguro e ansioso na frente de uma garota. Sabe por quê? Porque quando ele vê ali uma garota que ele acha bonita, ele não vê a pessoa mais, ele vê ali um pedaço de carne do qual ele gostaria de tocar, de aproveitar, de tirar vantagem, entende? Assim como ele fez esses anos todos assistindo pornografia. Então você entende a diferença? Enquanto que esse garoto, por ter tido outras experiências, ou seja, por ter desenvolvido o lado afetivo dele bem mais cedo, né, com as apaixonite dele, com as namoradinhas e, bom, a própria casa dele era cheia de gente, então não tinha como ele ver pornografia, então isso favoreceu ele. Então esse garoto cresceu criando um repertório afetivo e mais tarde um repertório sexual muito saudável, muito belo, muito natural. É o caminho natural das coisas. Agora esse outro garoto que foi apresentado a pornografia com 12 anos, esse garoto nem teve chance de descobrir o que é o lado afetivo humano da forma real. E a visão dele de afeto, de sexualidade foi completamente distorcida. E hoje ele vê, não consegue enxergar uma pessoa, não consegue enxergar a pessoa, as virtudes de uma pessoa, além dos atributos físicos. Não, esse aí só vê atributos físicos, pedaços de carne e possibilidades de tirar vantagens sexuais em uma pessoa. Entende? Isso deixa ele muito perdido, inseguro, ansioso e por aí vai. Então você entende qual que é o problema? O problema é que a gente tem uma caralhada de jovens, principalmente da geração Z, que foram os jovens aí que nasceram entre 97 e os anos 2010. Acho que é 2010, né? Enfim, imagine um garoto aí que nasceu nos anos 2000, que é da geração Z. Ele já nasceu com internet, com o mundo conectado, com o mundo moderno. Teve contato, pode ter tido contato com pornografia muito cedo, com 10, 11, com 12 anos. E isso distorceu o lado afetivo dele, distorceu a sexualidade dele. Mesmo que depois ele tenha tido aí relacionamentos, mas mesmo assim isso distorceu, isso distorce. Porque você tem que entender, meu brother, meu amigo, que a pornografia distorce todo esse conceito de afeto, de virtude, de amor que uma pessoa pode demonstrar pela outra. Sabe, o gostar de uma pessoa, o amar uma pessoa, o sentir afeto por uma pessoa, a pornografia destrói tudo isso. Destrói, distorce. E você pode até falar, ah não, mas eu vejo um pornozinho aqui, eu tenho namorado. Mas seu namoro não tá muito legal não, cara. Poderia estar muito melhor, você sabe disso. Poderia estar muito melhor, você sabe disso. Se você consome a pornografia com alguma frequência, eu tô falando pra você, isso de alguma forma, você não sabe isso de forma consciente, mas está atrapalhando o seu relacionamento. Isso eu falo do ponto de vista sexual, estou falando do ponto de vista afetivo, do ponto de vista intelectual. E se a gente for se aprofundar, poderíamos até falar do ponto de vista espiritual, mas eu não quero nem chegar nesse ponto. Entende? O que a pornografia está fazendo com os homens? A pornografia está matando os homens. Está matando o sexo. Está matando o amor. Está matando as virtudes, as qualidades, as possibilidades de aprofundamento em uma relação. Você acha que um cara que vê pornografia consegue se aprofundar no próprio relacionamento? Seja sincero comigo. Não vai, cara. Não vai. Então o maior problema dos usuários de pornografia, a gente poderia citar muitos, mas um deles é a completa destruição desse lado do afeto, desse lado das virtudes, desse lado do amor, que um homem poderia sentir por outra pessoa, que um homem poderia se permitir sentir também, ser amado. A pornografia distorce tudo isso e destrói também. Se você se identificou com essa história de alguma forma e tem problemas com pornografia, eu te convido a fazer parte da Comunidade de Volta ao Mundo Real, que é um espaço dedicado àqueles que não querem mais serem manipulados pela pornografia e desfrutar realmente no mundo real, em todos os seus aspectos. Ser uma pessoa mais motivada, com mais energia, produtiva e apta para desenvolver virtudes e apta para sentir realmente o afeto como ele é no mundo real. O link vai estar na descrição, no primeiro link do comentário também desse vídeo. Te espero lá. Tamo junto. Se cuida.